Quem passa aí pela EPNB, a Estrada Parque Núcleo Bandeirante, vai ver diferença no trânsito a partir de hoje. Isso porque foi feito um desvio para a construção de um viaduto por lá, viu? Quem traz as informações pra gente é ela, Cris Otaviano. Não é contigo, querida? Vamos conversar então com você, motorista, que passa pela Estrada Parque Núcleo Bandeirante todos os dias, porque hoje tem desvio diferente aqui na região próxima ao balão aqui, que dá caminho aqui à área de desenvolvimento econômico de Águas Claras. Seguindo aí, nessa imagem que você está vendo, você está sentindo o Samambaia e a partir de hoje você desvia aqui num perímetro de 300 metros, mais ou menos, pra dentro do canteiro central, pra que seja feita uma obra aqui. Uma das engenheiras responsáveis pela construção desse viaduto e dessas interferências de trânsito vai conversar com a gente a respeito desse desvio. Samamba, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Quer dizer que os motoristas hoje precisam estar atentos, que logo depois da passarela aqui, poucos metros antes do balão, a gente tem esse pequeno desvio. Vai haver sinalização, mas a gente já está dando recado. Exatamente isso. A gente já está posicionado pra fazer esse desvio. Pessoal, as equipes já estão apostas pra iniciar a pintura da sinalização, né, de em torno de 300 metros e vai ficar bem direcionado o trânsito aqui, de entrada e saída do desvio. Vamos explicar então o que o motorista tem que fazer agora? A gente está exatamente no ponto meio que de canteiro central e os carros vão passar aqui por esse ponto onde a gente está. Seguindo aí, onde você está acompanhando as imagens, você vê o caminho que está direto no balão. Esse trecho aqui os motoristas vão ocupar a partir de agora. Isso mesmo. Daqui mais ou menos umas 4, 5 horas já vai estar liberado o trânsito aqui. Eles percorrem aqui onde antigamente era o canteiro central, né, que hoje é o nosso desvio. Desvio que serviu pros dois lados, pros dois sentidos da via e vão sair a 300 metros e já saem na pista principal, próximo ao balão. Então volta pra casa, fim de tarde hoje, quem circula pela EPNB, atenção, a nova pintura na pista e também a sinalização. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra, porque o que está sendo feito aqui é a colocação de uma laje. Esse local aqui onde a gente está vai ter uma passagem subterrânea, digamos assim, ou um retorno pros carros que vai ser feito debaixo da terra. Isso mesmo. É um desvio em tipo trincheira, né, que é o nome do viaduto, trincheira. A gente tem um desvio subterrâneo, né, pra ficar bem claro, né, pra entendimento. E é isso aí. No momento a gente vai construir uma laje. Aqui nós já fizemos duas e a gente já vai pra terceira laje. Vai estar fechando o trânsito pra poder abrir a terceira laje aqui nesse ponto do viaduto aqui. Pela perspectiva da Sandra, esse desvio aqui, ele deve funcionar por mais ou menos um mês. Isso é uma estimativa. A gente sabe que obra tem as suas intercorrências. E pra quem tem dúvida do que vai acontecer aqui, é um desvio que funciona mais ou menos com um desvio muito similar da outra alça que está acima aqui do balão. Então o que os motoristas estão fazendo lá em cima, na pista que seria sentido plano piloto, acontece aqui embaixo na pista sentido samambá. Isso mesmo. Nesse exato momento eles estão lá, já estão na parte da ferragem, né, eles já estão executando a ferragem. A próxima etapa é concretar na laje acima, na outra acima. É exatamente o mesmo serviço que a gente vai iniciar agora. Uma expectativa de entrega dessa obra até o fim do ano, se tudo correr muito bem. Se tudo correr bem, as chuvas ajudarem, até o final do ano a gente tenta entregar essa obra. Obrigada pelas suas informações. Cara, já andei muito nessa área aí do Riacho Fundo, né, nesse balão, que é o balão do Corpo de Bombeiros ali, onde vai ser construído, inclusive, esse viaduto. Engarrafava tudo. A galera que vinha lá de Santo Antônio, Sambambá, Riacho Fundo. O bicho pegava aí. Esse viaduto eu tenho certeza que vai melhorar e muito a vida desse pessoal todo, tá certo? Parabéns pra vocês moradores aí, inclusive, do areal que fica do outro lado, né?